e homenagem ao bairro do macaco como é que chama essa música essa música é macaquinho divertido então vamos fazer ela eu sou macaco e eu sou macaqueira eu sou macaquinho que pula o dia inteiro eu sou macaco e eu sou macaqueira eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Hoje é bairro das colinas, nós raja muito bom Nós pular de gaio em gaio com medo de trombão Nós procuramos frutos nas armes do sertão É isso que nós gosta, é isso que nós achavamos Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro E nós sobe no pinheiro pra poder chupar limão Nós sobe no limoeiro pra poder comer pinhão E durante a semana nós passa com manã E nós sobe no coqueiro pra poder comer mamão Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Quando a onça chega, nós não acha muito bom Nós só fica trepado pra poder descer no chão E tira o leite dela e pula o dia inteiro E o bicho é perigoso, mas nela nós damos nó Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro E a vida do sertão é uma vida muito boa Vai beber água na cachoeira e se banha na lagoa Vai botar da bicharada, do leão e da leioa Pra poder escapar da onça, dá trabalho A gente soa Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaqueiro 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 Obrigado.